Oi gente, tudo bem? Somos de mais um vídeo do canal, meu nome é Roger. Hoje a gente vai reagir o Poder da Minha Ira 2, Nerd Hits lá dos 7 Minutos. Essa música aqui foi um pedido de um membro aqui do canal, Kennedy. Muito obrigado. Caso queira ver um membro do canal, tem opção aqui embaixo. Pode ver um membro de nível 1, que me ajuda bastante aqui no canal. Você tem acesso antecipado aos vídeos. Seu nome no final dos vídeos também. E os emojis pra usar aqui na conversa, uma badzinha do lado do seu nome. Membros de nível 2, tem todas essas coisas. E pode pedir uma música que o Kennedy fez aqui. Caso tenha interesse, dá uma olhadinha aqui embaixo, lê direitinho, tá bom? Já conheço 7 Minutos, gosto de 7 Minutos. Sempre é muito bom conhecer coisas novas deles, seja do Nerd Hits ou do 7 Minutos Records, né? E é isso. Caso você não se inscreva no canal, se inscreva. Deixa o like aqui, que me ajuda bastante. E sem ser essas músicas aqui de pedido, as maiores músicas aqui são de votação, tá bom? Pessoal, geralmente vota lá no meu Instagram. Toda segunda-feira, uns stories têm votação no meu Instagram. Pra vocês saem na semana seguinte do canal. Então caso você tenha interesse, me segue lá. O mesmo nome daqui, Rodney Rosa. Você vai me achar lá muito fácil. E eu também faço live na Twitch quase todo dia. Eu tô lá online jogando alguma coisa, reagindo alguma coisa, conversando bastante com o pessoal. Eu fico interagindo muito mais que a gente fazendo qualquer outra coisa. Então tá na descrição aqui do vídeo o link, tá bom? É isso. E vamos assistir o vídeo. Não seria doideira se a gente fizesse um mangá? Ixi, a gente fez. É o Game Over Squad. Link na descrição. É bom esse mangá um Lee. Eu descobri, já reagindo apenas na busca do Nerd Hits que eu reagir aqui. Eu não sei se é bom. Imagino que seja bom, né? Os caras só fazem coisa boa. Haha. Como se eu fosse um monstro, minha vibe é sombria. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. É o Catra. Como se eu fosse um monstro, minha vibe é sombria. Mas você não duvida, como é que eu sentia? O por, deda, minha vibe é sombria. Como se eu fosse um monstro, minha vibe é sombria. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas você não duvida, como é que eu sentia? O por, deda, minha vibe é sombria. Esse beat é super absurdo. E ele tá me lembrando... Tem algum artista que eu ouço que tem esse estilo, assim, raivoso, né? E com essa batida bem pesada. Não lembro quem... Eu não tô conseguindo lembrar quem agora que eu ouvi que tinha... Bom... As vezes o pessoal fica falando pra eu falar da letra da música. Eu falo da letra da música quando eu... Já falei pra vocês, percebo alguma coisa diferente na letra. Ou tem algumas coisas que me pegam pessoalmente, né? Assim, eu não tenho muito o que falar da letra de um anime que eu conheço já e todo mundo conhece. Eu, de vez em quando, fico tentando entender. Alguém comentou num vídeo e falou assim Você pode falar das letras sobre isso? Eu não falo do que eu não sei. E eu não sei escrever música. Eu não sei escrever letra. Eu entendo um pouco de música, em geral. Agora, escrita de música e tudo mais, eu não sei. Então, eu não tenho nem o que falar tecnicamente sobre isso. Eu sei o que olhar pra uma música, tipo, do Rodrigozinho ou do Sete Minutos, do Sete Minutos, vai começar e falar Cara, que isso aqui é brabo. Olha isso aqui, como é escrito bem escrito isso aqui. Pra mim, porque me pega de um jeito. Mas com relação a falar da letra, com relação à história do anime que eu tô assistindo, ou eu conheço o anime ou eu não conheço. É isso que eu vou falar da letra da música. Eu conheço esse anime. Essa parte do anime é maneira. É o máximo que eu vou falar. Assim, porque eu realmente não sei o que comentar sem ser isso, assim, sabe? Eu realmente não tenho essa prerrogativa de fazer algum tipo de explicação com relação àquilo ali, tipo... Assim, você tava explicando que ele nasceu com 10 mil de aqui. Nossa, mas eu sei porquê. Eu já vi as coisas... Eu não sei exatamente o que as pessoas, às vezes, quando querem que eu fale, assim, com relação à letra da música. Porque ela tá ali, a letra. É só você ler. Eu gostei e não gostei. É isso que eu posso falar, geralmente. Porque é isso que eu entendo, o máximo. Se eu gostei ou não gostei. É isso que eu entendo. Eu vou te mostrar, porque não se deve mexer com a nove colas. O que? Eu vou te mostrar, porque não se deve mexer com a nove colas. Gosto muito. Gosto muito do Levi. Levi é... Essa briga dele com o Titã... É... A parada que é uma sacanagem. O cara é... Dessa era, sou mais forte. Não são deuses, eles, eles, só vocês. Eu sou armadilho. Aí, olha... Babayaga. 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 Essa música é tão pesada, tão pesada, assim, de beat, né? Que ela não podia nem ser muito grande, né? Porque aí era um problema no mundo, eu acho, assim, né? Ia causar um incidente internacional, né? De tão pesado que é esse beat aqui. Ia machucar as pessoas. Tinha que parar, Falta um. Não pode nem bater três minutos, que senão vai dar problema aí no mundo, entendeu? Vamos manter aqui. Esse beat que eu falei deles, realmente, eu acho... Eu tô até me lembrado de algum artista que eu ouvi, que eu ouço. Nem sei se é brasileiro ou gringo. Não exatamente esse beat igual o deles, mas o estilo, né? Esse, tipo, esse barulhinho de pim, pum, parece um sonar, né? E com esse batidão grave, assim, né? Gostei muito da música, de qualquer modo. Gostei muito da interpretação de todos eles com relação a cada personagem, né? Essa música é uma música boa pra você passar a raiva limpando a casa, varrendo. Não faz isso, não. Mas isso tá varrendo, aí vem, pum, aí você, tipo, joga a poeira toda pro alto. Não faz essa parada, não. Gostei muito da música, gostei muito da letra, né? Espero que os sete minutos voltem logo aí. Todo mundo falando que eles vão voltar em breve. Espero que voltem logo e lancem coisas novas, né? Vou estar aqui esperando pra reagir, tá bom? É isso. Caso você não seja no canal, se inscreva, deixa o like, me ajuda bastante. Caso queira participar das votações que tem lá no meu Instagram, toda segunda-feira nos stories tem votação. Não se esqueça, na semana seguinte, tá bom? Beijo no nome daqui, Rodney Rodney, se me acha muito fácil. Caso queira virar membro aqui do canal, tem a opção agora de virar membro de nível 2 aqui do canal. Você pode curar uma música pra eu reagir aqui no canal, tal como o Kennedy escolheu essa aqui pra eu reagir. E eu também faço live na Twitch, quase todo dia eu tô lá. Dá uma olhadinha lá, tem a descrição aqui do vídeo o link. E é isso, gente. Obrigado e se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.